Boa tarde pessoal! Pessoal, finalzinho de semana vim fazer um conteúdo para o canal e dessa vez eu estou aqui no mesmo lugar do vídeo passado em busca do peixe africano e nesse lago tem esses brutos eu já armei as varas aqui as minhoquinhas se eu não pegar nada aqui vou descer até ali embaixo pessoal, vou pescar até na boca da noite minhoca coração de galinha pessoal isso é uma varas que já esticou enquanto eu estava arrancando minhoca aqui pessoal a boia está enfiada no meio do mar é pessoal estou pelo meio do mar está grudado lá a boia está encaixando para baixo está grudado lá a boia está encaixando para baixo eu não tenho essa coragem de pular de nada não pessoal para tirar isso é grudado eu vou puxar vou puxar demorei puxar não tem essas ramagens pessoal não é bom deixar muito tempo puxou você tem que estar perto se eu estava arrancando minhoca ali em cima puxou para ramagem a outra aqui também que derrubou ele do mato agora gostado tem que ir armar vai ficar corrada se ele escorra tem que grudar aqui se você vai ficar vamos pegar aqui vamos lá olha aqui pessoal que ele vai para o meio do mato olha o tamanho do bitelo pessoal, olha esse é grande pessoal eita rapaz, esse aqui é o filhotinho do peixe africano, mas que eu vou conseguir pegar o outro, eu vou pegar o pai eu acho que não pessoal, acho que ele é meio preto eu acho que isso aqui pessoal é o baguinho normal, o baguinho normal mas que eu vou encontrar o africano aqui, eu vou se eu não pegar ele hoje, outro dia eu vou pegar ele é pessoal, vou dar uma pausa aqui porque eu vou traiar a outra vara pessoal, pensa uma pescaria top comecei a pescar lá em cima e busco um peixe africano não consegui nenhuma puxada dele mas só que a minha linha ficou lá no meio do mato com a boia não entrei e não peguei talvez pode ser ele foi para a loca e roscou no mato e entendeu? quando tem muito peixe africano é fácil pegar ele mas quando tem pouco pessoal ele é veaco como eu falei se eu não pegasse nada lá em cima eu ia descer aqui para baixo já que eu não consegui pegar o peixe africano pessoal o que é que eu vou fazer? ó, eu vou fazer um frito com aqueles bagres aqui ó, puxando aqui ó ó, mata mais dele pessoal vou fazer um torrado vai para o frito pessoal ó vai para o frito pessoal, o próximo vídeo que eu vou fazer eu vou fazer bem lá embaixo segundo a lenda eu tenho um colega ele falou que pegou lá uns peixes africanos lá embaixo eu não acreditei nele não não acreditei agora acredito porque assim ele sobe o rio ele escapou lá em cima de mim mas outro dia eu vou pegar ele e vou mostrar aqui no canal e as varas estão armadas aqui tem uma lá em cima e lá embaixo pessoal os postos é mais largo é mais grande antigamente pessoal aqui nós pegava peixe espada desse tamanho logo em breve vamos estar fazendo um vídeo pegamos peixe espada olha o tamanho da lapa pessoal só que aí eu tenho que pescar à noite e à noite é perigoso mas vou vir olha que legal pessoal foi no sabadão olha lá olha o soco é mais linda não tem coisa melhor pessoal final de semana vim fazer uma pescareia um tempo atrás fiquei sem postagem aqui no canal porque eu só estava pescando para longe entrava com um caiaque dentro do rio tinha que amarrar tinha que levar não pegava duas para extrair pessoal o conteúdo não fica muito bom porque fica um vídeo longo e fazendo assim uma pescaria assim no nos lagos chique vou dar uma pausa aqui e vou descer ali embaixo para quem vê se eu acho que é um lugar melhor ali é pessoal onde eu vim pescar aqui bem aqui nessa grotinha eu disse aqui embaixo é assim como eu falei aqui é cheio de peixe peixe espada aqui é fundo nada nada aqui dá uns 3 metros de fundura aqui eu conheço esse buraco aqui olha olha o tamanho do bitelinho que eu peguei pessoal esses bagrinhos aqui pessoal não precisa ser tempo para piracema para desova olha olha os ovinhos dele aqui o que eu vou fazer com ele com ele não com ela não vai para o frito vai para a soltura vai para a soltura então vai para a vida pessoal foi olha pessoal coisa mais linda aqui mais um esse não vai para a vida pessoal esse aqui vai para vai para o olo porque esse aqui é um machinho quando é fêmea já saem os ovinhos aqui os ovinhos saem tudo aqui pessoal então esse aqui vai para o frito é pessoal perdi o anzol aqui levou para o enrosco puxou forte aqui eu vou mostrar uma coisa pessoal aqui ó tudo isso aqui pessoal o lugar de esses lugarzinhos assim ó olha que lugar top para arrancar minhoca olha pessoal lugar de minhoca sul deixa eu ver se eu acho aqui um alguma bosta minhoca sul eles gostam de esses lugares assim pessoal ó bem molhado aqui tem que bater o enxadão pessoal bem fundo olha o monte de bostinha deles aqui pessoal ó tá lotado aquele bosta de minhoca sul ali em cima é pessoal mais uma pescaria e daqui a pouco já estou sebo na canela aí outro dia eu vou descer lá em baixão vou fazer uma pescaria top é lá que está os conteúdos os bagres africanos pensa no riozinho que tem peixe pessoal pertinho da cidade só que assim nos outros vídeos passados eu falava o lugar onde é ó pessoal ó ó ó ó ó ele está envergando pessoal só que não é bom você puxar da primeira vez deixa envergar pelo menos umas duas três vezes aí tem uma certeza que ele está pego botou com a vara aqui ó aí alguém assistiu o vídeo no canal passava uns dias pessoal eu vendo o pessoal todo dia naquele local onde eu soltei os peixes que eu trouxe em outro lugar e eu fiz um vídeo para o canal eu peguei um monte de trairinha assim pessoal bem miudinho assim eu estava pegando e soltando assim porque eu sabia que era da da o cidote que eu soltei da traíra mãe e essa aqui pessoal ela está aqui só de enfeites porque ela está sem anzol eu vou tirar ela porque daqui a pouco sebo na canela eu vou deixar que ela dali eu tenho uma lá em cima armada lá também tem um poço grande lá pessoal lá em cima lá para cima bem para cima também pensa num lugar top em breve eu vou estar indo para lá também fazer um conteúdo do canal pensa num poço grande pessoal é assim nessa época de frio pessoal quando está muito frio a única coisa a pescaria boa é pegar esses bagres o bagre africano esses bagres normalzinhos acho que o peixe espada também vem bem e lambari pessoal é até em qualquer tempo pode ser que está frio pode estar um calor eles vêm a vara puxou demais a vara puxou demais aqui deixa eu ver o que aconteceu com ela porque parou de puxar ó coração de galinha pessoal essa parte melhor do coração é a parte branca é a parte branca vou pescar mais um punhadinho aqui eu não estou nem lanterna e quando eu ver que está na hora de ir embora acho que eu estou com uns 800 metros daqui para montar o carro vou pescar a parte branca é a parte branca e depois vem 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 Olha lá pessoal, que legal, que paisagem linda é, é a lua pessoal, olha lá, a lua, deve ser lua, deve ser lua feia, acho que ela está enchendo, o limpa rio ontem pessoal, ele foi pescar, ele vai assim, terça e sexta, quando ele não vai na sexta, ele vai no sábado, ele e o colega dele, não pegaram nada, é limpa rio, você não pegou, mas eu peguei, e o peixe espada pessoal, o peixe espada, aqui tem bastante, é bom a noite pegar eles, você quer ver pegar bastante, quando tem um ataboa, no lugar que tem um ataboa, aí é só nos brutos, pessoal, já vou recolher as coisas, já vou subindo para cima lá, aí eu vou ter um poço ali, depois tem outro lá em cima, e eu vou indo, se não der para mim pescar, eu encerro o vídeo lá em cima. É pessoal, cheguei aqui na vara que eu deixei armada, olha só o que está pego aqui na vara pessoal, cheguei aqui e ela está embodocada, olha, olha o tamanho da bitéra pessoal, vou tirar ela para fora, olha o tamanho dessa bitéra, dessa traíra pessoal, pessoal, engoliu o anzol, eu vou tentar tirar ela, aí ela vai para a vida, agora para ver se ela machucou muito a barriga dela, vai para o frito. É pessoal, consegui tirar, ela não engoliu não, estava embodocada na boca dela, então, vai para a vida bichinha, vai para o mesmo lugar que você veio, eu não vou te levar não. Porque a minha pescaria de hoje não foi para pegar traíra, foi o peixe africano. Então é isso aí pessoal, até o próximo vídeo, e quem não for inscrito no canal, dá uma força aí pessoal, para o companheiro, falta poucos inscritos, para mim terá mil inscritos. É isso aí pessoal, tchau, fui e obrigado.